Oi gente, eu sou a Mariana Rios, eu dublo a Tempest no filme My Little Pony. Nós estamos aqui nos bastidores da gravação dessa dublagem e eu quero convidar você para assistir um pouquinho, para ver como é que funciona esse processo, bom? Que tal começarmos com a total e completa rendição de vocês? Mamão com açúcar. Olha, dublar é uma coisa muito legal, eu acho que talvez seja a coisa mais legal e diferente que eu já tenha feito. A Tempest é uma vilã, a vilã do filme, mas ao mesmo tempo, em desenho, você tem toda a parte cômica, divertida, então ela é má, mas tem o fundinho de bondade ali, tanto é que vocês têm que assistir o filme para entender o que vai acontecer no final, porque tem muita coisa, tem música, tem parte cômica, tem parte sofrida, tem parte da vilã, encontrar essa voz é muito legal também, é um processo muito bacana. Uma salva de cascos para a comandante Tempest! Peguem ela! O filme fala de amizade, né? Então ele passa essa mensagem de amizade verdadeira, de como você acredita nos seus amigos e confia, e sabe que a qualquer momento que você precisar, eles estarão lá. Precisamos de ajuda para salvar Equestria. My Little Pony é um filme para toda a família, tem uma mensagem linda, e eu acho que a família reunida no cinema vai adorar, vai se divertir, vai se emocionar, e vocês estão mais que convidados. Depende de mim, sou eu que a Tempest quer. Estamos nessa juntas, vamos mostrar para esses pôneis como se faz. Acho que eu nasci para dublar, viu, gente? Acho que eu quero fazer isso o resto da minha vida. Agora é hora da lição, é hora de entender. Convido a todos vocês para assistirem My Little Pony a partir do dia 5 de outubro em todos os cinemas do Brasil. My Little Pony, o filme, breve nos cinemas.